E como é bom poder contar com esse conforto 24 horas, aqui não se esqueçam, você faz a hora extra e bem mercado, produtos de primeira linha, tudo da melhor qualidade. E no setor de perecíveis, você vai encontrar aqui tudo sempre fresquinho, eles abastecem. Tem um pessoal com rádio, então eles se comunicam se faltar algum produto na gôndola. Então abastecem 24 horas pra você, olha, 100 mil itens, mais de 100 mil itens entre produtos nacionais importados. Eles tem aqui também todo o conforto, carrinhos pra deficientes, carrinho com bebê conforto, estacionamento seguro pra mais de mil carros e lojas abertas 24 horas, o que facilita bastante, né? Você pode contar com extra porque aqui você faz a hora. E olha, promoção no setor de calçado, gente, a linha adulto, infantil, tênis, meia, meia calça, tem muita variedade aqui e os seus pezinhos vão adorar esse conforto e com o preço do extra melhor ainda. Olha só, sapatilha masculina, tem marrom, tem preta, tem preta com marrom, você escolhe, são vários modelos, do 37 até o 43, 16,90 na promoção do extra, viu gente? Muito bom. Aqui também o mesmo preço, tá? 16,90, só que é um mocassim masculino. São vários modelos, você pode escolher à vontade, 16,90 do 37 até o 42. É só conferir. Promoção boa também no setor de calçados do extra. Tem muita variedade pra você e as ofertas valem pra capital e lojas do Grande ABC. Aproveite, hein? Horário aberto às 24 horas, Anchieta, que é essa loja aqui, Anhanguera, Ricanduva, João Dias e São Caetano. Até a meia-noite, Carapicuíbe e Guarapiranga. E de segunda a domingo, Brigadeiro. E o saque do Anchieta, 0800-19-13-14. Extra, tem muita oferta, você pode pagar com cheque até 90 dias e aceita também todos os cações de crédito. Daqui a pouquinho eu volto mostrando mais ofertas pra você. Extra é mais barato, você vai adorar.